Jogo rápido! Hoje eu vou te mostrar um recurso sinistro do Reaper que eu aposto que você não sabia. A gente tem como colocar não só parâmetros de plugins que a gente está utilizando, como em alguns casos os plugins que a gente está utilizando aqui na nossa track, tanto nesse modo de visualização quanto no modo de visualização do mixer. E é muito simples de fazer. Por exemplo, eu estou com um equalizador aqui, o Rear EQ, eu vou dar uma mexida na banda 3 e agora ele já sabe que a última coisa que eu fiz, o último ajuste que eu fiz, foi nessa banda 3. E é só isso que ele precisa. Agora eu vou clicar com o direito aqui onde diz Param e vou selecionar Show in Tracks Controls. E olha o que vai acontecer. Esse parâmetro que eu mexi apareceu aqui na minha track e se eu quiser, eu consigo mexer na track e modificar o parâmetro. Olha para o equalizador aqui na direita, eu consigo fazer isso e com vários e vários e vários parâmetros que eu toquei por último. Então se eu fizer mais um ajuste aqui, agora dessa vez na banda 2, clicar com o direito e for em Show in Track Controls, agora eu consigo ajeitar tanto a banda 2 quanto a banda 3 aqui na track sem precisar estar visualizando o plugin. Isso é muito bacana. Eu também posso fazer isso no modo de mixer. Basta clicar com o direito em qualquer área dessa janela e colocar Show FX Parameters quando o tamanho permitir. E agora já estão aqui as duas bandas, tanto a banda 3 quanto a banda 2 da minha voz para eu poder editar à vontade. Mas não é só isso. Eu consigo também colocar o plugin que eu estou utilizando, dependendo do plugin, principalmente se ele for nativo do Reaper. Você vai ter que experimentar aí na sua casa. Aqui na track, muito simples. Eu abro aqui o plugin onde eu estou, essa janela de efeitos. Vou clicar com o direito e vou selecionar Show Embedded Ui in TCP para o modo de track. E agora eu tenho o equalizador aqui, que faz tudo que esse equalizador aqui fizer. Então eu também não vou precisar de estar na janela do plugin se eu quiser ficar editando. Ou, se eu quiser, ao invés do modo de track, eu posso clicar com o direito e mostrar Show Embedded Ui in MCP, o modo de mixer. E agora, no modo de mixer, quando eu apertar CTRL M, já está aqui o meu equalizadorzinho para eu mexer. Canal Reaper Brasil. Vídeo novo toda semana sobre a melhor DAO do mundo. Brasil. Brasil.